Fala galera! Vamos aprender e testar? É isso mesmo! Hoje o vídeo eu vou tentar não prolongar tanto, vai ser um vídeo um pouquinho mais curto, ou pelo menos eu vou tentar fazer um vídeo mais curtinho, mas é o seguinte, me pediram muito para responder, para tirar uma dúvida do que viram no vídeo anterior, aquele vídeozinho que eu mostrei, apresentei as pipas de combate, as pipas de festivais, de campeonatos. Foi uma pergunta que muita gente já havia me perguntado antes, mas dessa vez choveu de perguntas, nos grupos do WhatsApp, no meu e-mail, no Face, na página, aí no YouTube, e vou responder, vou responder, não vou guardar segredo não, porque é muito fácil gente, provavelmente alguns até fazem isso, mas ainda não pensaram em divulgar, ou já divulgar, que eu não vi, então estou passando para vocês a minha informação, meu conhecimento. Aqui do meu ladinho, tentei até montar um ângulo um pouco diferente do vídeo anterior, tem as duas maiores, daquelas que eu apresentei, a GT de 80 e a carrapeta de 70, GT de 80, carrapeta de 70, criações do gargupipas, gêneras pipas aqui no Rio de Janeiro, gente. Uma coisa que chamou bastante atenção, além dos papéis, só respondendo para vocês, as pessoas, esses papéis são das antigas, é coisa antiga isso, eu tenho outros tipos de papéis nesse formato vazado, corte-recorte, que está guardado comigo, eu tenho pena de chapar as pipas e botar para vender. Pena, por exemplo, a pessoa pega uma pipa dessa, linda, maravilhosa, frente na árvore, voa, cai em algum lugar, ninguém pega, a gente dá uma pena. Tem mais de 10 anos essas folhas aqui, estão fortes. Só para tirar dúvida também do pessoal que me perguntou se eu fazia, não, não faço. Isso aqui eu comprei há muito tempo, vendo pipa há mais de 20 anos e guardei, guardei. Eu não estava vendendo pipa grande, aí eu falei, vou deixar guardado, guardei e eu lá nas minhas arrumações, achei e lembrei, vou fazer as pipas para apresentar para vocês. Mas não foi só essa dúvida que fizeram para mim a pergunta. Outra, olharam a minha pipa e acharam interessante o fato de que a pipa tem um fundo principal em preto e o meu carimbo está no preto. Por que eu não carimbei na parte com o corpo o meu carimbo aparecer? E outra, meu carimbo está aparecendo, como eu fiz para aparecer esse carimbo aqui? Vou responder para vocês daqui a pouco, porque eu vou pegar a câmera e vou focar mais de perto para mostrar para vocês qual é o processo que eu fiz para conseguir carimbar a pipa em uma parte preta e aparecer. Está branco, olha. Muita gente perguntou para mim, mas eu nunca vi tinta de carimbo branca. Eu, por exemplo, só conheço preto e azul. Acho que vermelho, eu não sei, mas tinta branca para carimbo eu não conheço. Como você fez isso? Vou responder. Outra também que me perguntaram, quais as medidas das pipas? Eu já havia explicado também no vídeo anterior que muitas das medidas dessas pipas já foram publicadas em alguns perfis e deu estresse de usar isso porque eles merecem, a qualidade dos vídeos é ótima. Como, por exemplo, a Escola de Pipeiros do Mogi, o próprio Mogi, num outro canal, são dois canais que ele possui e que ele faz um trabalho muito bem feito e que vale muito a pena ir lá e assistir todos os vídeos dele. Eu aconselho ir lá, a partir do meu, vir o meu, dá o like, curte lá. Depois, vai no canal dele e veja os vídeos porque vale muito a pena. Ele postou as medidas de algumas pipas que eu mostrei e caso vocês queiram que, mesmo assim, eu passe as medidas, vá lá nos comentários que depois eu monto um vídeo falando das medidas dessas pipas. O Toninho Cafifa também, que é o criador da Kamikaze 100K, Kamikaze 1C, também postou as medidas, mas ele gostou, inclusive ele comentou, Toninho, um abraço para você, comentou lá no vídeo. Vou mostrar as medidas dessa pipa daqui a pouquinho e também responder o porquê que o meu carimbo aparece aí na pipa preta. Vamos lá, a mais uma das perguntas também, essa eu vou responder. Como preparar as GTs? As GTs do gado, assim como qualquer outra GTs, precisa saber preparar direitinho, senão ela não fica boa. A GT é uma pipa maravilhosa, mas quando bem preparada, não é aquela pipinha das antigas, qualquer rabiola, qualquer cabeça que tu joga nela, ela vai ficar boa, ela vai subir. Mas lembre-se, é pipa de campeonato, pipa de festival, ela precisa ser rápida, precisa ser ágil, com um toquinho ela precisa sair fora, ela precisa ir até onde você quer sem muito esforço, ela precisa pegar a quantidade certa de vento, com o peso ideal. Então, nós temos que ajustar da maneira correta. E qual é o ajuste da pipa GT de 70, boca de palhaço, que eu passei no review, lá no teste anterior, no vídeo anterior, e que eu vou repetir com o teste da GT de 70 padrão. Qual é o ajuste? Bom, primeiro, vou mostrar aqui, vou pegar daqui, depois vou pegar a câmera, vou mostrar mais de pertinho, para que vocês vejam com mais detalhes. aqui é a GT padrão, essa é a GT padrão, vou mostrar mais perto, tá gente? GT padrão. O cabresto dela, o estirante, onde você esteja, tem um nome diferente, né? Dois dedinhos para baixo, eu, às vezes, até faço com três e mais, não, gente, é dois dedos mesmo para baixo, dois dedos e meio, de dois a três dedos para dentro. Na hora que você montar o cabresto, se baseia também aqui, olha, na vareta inferior, pelo seguinte motivo. Com certeza, em alguns de vocês, aconteceu isso, em muitos até tiveram prejuízo de perder a pipa. Na hora que você está lá, animadão, soltando sua pipa, teitando, às vezes você se empolga, teitando, é muito forte, a pipa dá aquela volta e acaba prendendo o cabresto, aquela linha de baixo, que sai daqui, da ponta até aqui embaixo, acaba prendendo e enroscando aqui. No mínimo, vai dar um cortezinho aqui na lateral, quando é feita assim, em barinha, como essa aqui. Mas, no mais grave, ela enrosca e não vai sair até prender uma árvore ou em algum lugar. Então, é interessante que você faça o cabresto pensando nessa vareta aqui de baixo. Então, façam sempre com que a linha mantenha-se esticada. Não deixe essa linha frouxa, porque ela vai fazer isso, ela vai entrar aqui atrás. E verifique se, quando ela fica em linha reta, ela passa por dentro da pipa aqui, antes do final dessa vareta inferior. É importante, por isso, fazer até três dedos para dentro, porque daqui até aqui tem mais ou menos uns três dedos. Por isso, isso. Dois dedos para baixo, três dedos para dentro. Isso não é uma regra, é uma dica. Porque foi testada assim, ela ficou boa. Não significa que você não vai gostar dela com um dedo, ou seja, quase sem força nenhuma, ou com três a quatro dedos, em que ela vai até tremer. Isso vai de acordo com o seu gosto. E a raviola? A raviola é importante, gente. Tem gente que chama de pescoço, garganta, espaço, o que você quiser. Mas o espaço entre, onde você está amarrando a sua raviola, aqui na pontinha, e a primeira fita, é o mesmo espaço entre a ponta da vareta central e a vareta inferior, horizontal. Então, esse trecho aqui, é o espaço que você vai deixar na raviola. Não faça a fita grudadinha, ou também não faça a garganta ou o pescoço gigantesco, também não. Esse é o espaço ideal. 7 a 8 voltas na GT de 70 raviola espaçada, com 1 centímetro de espessura, carbono ou fita de seda, papel seda, tanto faz, 1 centímetro de espessura, de 10 a 15 centímetros a altura, comprimento dela. O espaçamento é de acordo com o comprimento dessa fita. Se tem 10 centímetros, de uma fita para outra, você deixa 10 centímetros. Tente fazer essa raviola assim, desse jeito. Tem gente que prefere fazer ela fragmentada. 5 fitas dá um espaço de 2 fitas, 3 fitas, ou a mesma quantidade de espaço que é de fita. 5 fitas, a mesma quantidade de espaço, mais 5 fitas, a mesma quantidade de espaço. E fica boa. Tem gente que faz até com fita de vídeo, VHS. Mas, gente, é exagerado. Isso é o cotidiano. Como a gente está falando em pipa de campeonato, ela tem que ser rápida, lembre. Então, está aqui, pipa GT de 70. Essa é a boca de palhaço. Que, de longe, não sei se vocês vão conseguir enxergar a diferença. Vou mostrar de perto, tá? Está aqui a diferença na envergadura. Tanto da valeta de cima, quanto da de baixo. É maior. E ela realmente é muito boa. Vocês viram no teste anterior. E, mais para frente, vão ver o teste da GT de 70. Aquela que eu peguei agora ali. Mesma explicação. Cabresto, dois dedos para baixo, estirante, dois dedos para baixo, três dedos para dentro. Rabiola, a mesma distância dessa aqui, olha. Daqui de baixo até aqui, a mesma distância para o pescoço da sua rabiola. Que é o espaço entre aonde você amarra e a primeira fita. Sete a oito voltas de rabiola. Mesma explicação. Faz isso e depois bota nos comentários para dizer se deu certo para vocês. Bom, vai ter mais aí. Em relação a essas grandonas aqui. A GT de 80 vai de oito a onze voltas de rabiola. Eu já cheguei a colocar onze voltas nela. Ela fica um peãozão. Mas ela não fica tão ágil. Com oito voltas, ela não fica paradinha no alto. Dependendo da fita que você vai usar, se for de dez centímetros, ela não vai ficar tão paradinha no alto. Mas se você for usar ela para um combate, mesmo ela sendo de oitenta centímetros, vai ser melhor. Porque você não vai ficar num combate com a pipa parada. Então ela não precisa ficar paradinha. Ela precisa ser rápida. Então você bota uma rabiola mais levinha. Ela vai dar aquela rodadinha ideal para o combate. E você transforma a tua pipa em uma pipa ágil. Então essa também vai para o teste mais à frente. Fiquem também com mais um teste ao final desse vídeo. E eu vou falar para vocês agora qual é o próximo teste que vocês vão ver aí. Está aqui, gente. Essa é a kamikaze, que eu fui, se não me engano, eu falei logo no início da gravação do vídeo anterior. Mas eu acho que não pegou muito bem, porque o ângulo estava um pouquinho fechado. Está aqui a kamikaze. Fiz o teste dela e é uma pipa fora de série. Muito boa mesmo. Cabresto dela também é um cabrestinho muito fácil de fazer. Cabresto de três, dois dedos para baixo, dois dedos para dentro. Mesma explicação, a varita de baixo é menor do que a de cima, ela é bem menor. Então você precisa se preocupar com isso, daquela linha. Até vou mostrar aqui porque a cabeça aqui já está pronta. Não sei se vai dar para ver, mas eu vou mostrar. Lembrando, vou mostrar com mais detalhes aqui. A linha está aqui. Se ela fizer isso aqui, aí já era. Vou mostrar depois melhor. Mas, enquanto eu estou falando, as medidas vão aparecer para você aí por cima da minha imagem. E nessa medida vocês vão ter a noção de como fazer a kamikaze. Já uma medida publicada pelo próprio Toninho Cafifa, por isso estou colocando aí para vocês. E colocando crédito também ao Luciano, na escola de pipeiros, que postou. Inclusive essa imagem que vocês estão vendo é dele. Estou postando proposital para que vocês depois lembrem de ir lá. E dar o like lá no vídeo dele, que é importante isso. É como nós fortalecemos esse nosso grupo. E comente lá, comente aqui sobre essa pipa, gente, que é uma pipa muito boa. Voltando aqui para mim, vamos testar ela. Na verdade, já testei e vou publicar para vocês. A rabiola dela. Facílimo de fazer. Vou mostrar ela aqui. Vou tirar aqui. Enrolei bastante. Deixa eu colocar aqui agora. Já dá para perceber só pelo pedacinho que eu tirei. Bem espaçada. Bem espaçada. É uma média de 16 centímetros de espaçamento entre uma e outra. Todas as minhas pipas eu estou usando a rabiola de seda, porque eu estou sem o material do carbono. Então eu estou fazendo com seda. 4, 8, uns 10 dedinhos aqui. Meus dedos, uns 16 centímetros. Eu estou usando uma fita com uns 12 centímetros de comprimento por 1 centímetro de largura. Com 20 fitas. Dá uns 3 metros e meio isso aqui. Uns 3 metros e meio. Eu utilizei um pescocinho aqui. Que passa um pouco do comprimento da pipa. Porém, isso vai do gosto de cada um. Eu já testei também 100, não achei que ficou uma pipa rápida. Depois eu coloquei ela com um pouquinho mais. Metade desse espaço aqui ficou boa. Porém, se o cara vier de repente e você não perceber, até você conseguir mexer com ela, vai ficar um pouquinho mais lenta. Mas não é lenta não. Só vai ficar mais lenta do que o meu adversário. Se o adversário, por exemplo, come rápido. E essa daqui, que vai deixar com que a pipa fique muito ágil. Com um toquinho ela já responde. Mas atenção aos pipeiros mais antigos. Aqueles que gostam de pipa, daquelas que precisam de rabiolão, mais pesada. Aquela que você coloca o cabresto lá, no máximo dois dedos. Na época, eu acho que nem se fazia isso. Botava o cabresto e acabou. Uma pipa feita nessa forma. Pipa para campeonato. Ela não é igual aquelas pipas das antigas. Então não adianta tentar ficar com a mão parada. Achar que ela vai te responder paradinha. Não. Tem muitas delas que não ficam paradinha no alto. Porque ela é projetada para não ficar parada. É para você botar no alto e já vem dois teletes em cima de tudo. Você não dá tempo de nem parar e respirar. Você já está entrando na linha do cara. Então tem que responder rápido. Não tem que ficar parada. Tem que responder rápido. Então esse aqui é o objetivo. Então, se ficar parada, você vai mergulhar na primeira árvore que estiver na frente do caminho. Então, pode deixar ela pesadinha para ficar do jeito que você quer? Pode. Ela vai responder e vai funcionar. Mas não vai ser pipa de combate. Tá bom? Então, vou mostrar ela daqui a pouquinho nos testes. O cabelo já falei. Rabela já falei. As medidas já apareceu. E uma característica que tem em quase todas as fitas que eu mostrei aqui é a espessura da fibra. Por quê? Fibra de campeonato, gente. Fibra para campeonato, a parte de cima, tem que ser mais durinha. Geralmente é 2.2. Tem pipa 2.0 e tem a 2.2. A 2.2 deixa mais durinha. É o que eles preferem. E aí eles fazem uma média. 2.2 em cima para ficar durinha. 1.4 a 1.8 para ficar mais molinha. A 1.8 já acaba ficando mais durinha. Geralmente 1.4 a 1.6. Essa, inclusive, é um modelo para campeonato mesmo. É 2.2 em cima. Apareceu lá na imagem para vocês. 1.4 embaixo. Na própria imagem que vocês viram também tem a característica dessa pipa. Quando vocês fizerem ela optando por usar 1.6 ou 1.8. Há diferença nela, porque mais durinha para a teiteio, para quem gosta de usar uma linha áspera para a teiteio. Outra é o meio termo e essa que serve para o campeonato. Ela murcha aqui embaixo, mas é durinha em cima. Então, ela é para campeonato. Eu testando ela, eu percebi que no teiteio ela se sai bem para caramba. E na hora do puxar o mais violento, ela dá uma ruchadinha aqui embaixo e pega a pressão certa para você entrar certo na linha da pessoa, do adversário. Então, é isso aí. Vou mostrar para vocês agora, vou cortar o vídeo do jeito que está, e vou mostrar num ângulo diferente, um pouco mais de perto essas pipas. E também, como é que eu consigo fazer esse carimbo aqui, finalmente. Sem mais delongas, eu vou mostrar. Tá bom? Até daqui a pouquinho. Vou cortar o vídeo. Vamos para mais perto. Tá aí, agora para o novo ângulo. Eu que estou controlando a câmera, então se tremei um pouquinho aí, foi mal, gente. Tá aí para vocês a diferença mais perto das duas, a GT padrão e a GT boca de palhaço. A GT boca de palhaço, decidi colocar ela só no esqueleto para vocês verem melhor ainda. Vou chegar mais perto aqui, para que vocês vejam a diferença aqui, olha. Na vareta inferior, a envergadura dela, um pouquinho. Já na boca de palhaço, já é bem maior, tá vendo? Na parte de cima, mesma coisa, olha. Envergadura dela, padrão de GT. Essa aqui, um pouco mais envergada. A parede é branca e a fibra é branca, mas eu acho que está dando para enxergar um pouquinho. Bom, a pipa, eu fiz ela sem bainha, tá vendo? Sem bainha. Porém, por segurança, eu prefiro fazer a bainha na parte de cima. Para quê? Para ela não abrir no alto, se de repente a cola não foi bem colocada, aí ela pode abrir no alto. Tá bom? Essa é a GT de 70. Vou mostrar agora a kamikaze. Bom, tá aí. GT de 70. Olha lá aí, pessoal, a kamikaze, mais de pertinho. Pipa muito boa mesmo, vocês vão ver no teste daqui a pouquinho. Vou chegar mais perto para mostrar para vocês o chamado cabresto, o estirante. Primeiro, amarradinho aqui na ponta. Na outra. E aqui no meio. Vou pegar aqui para vocês verem. Vamos tentar aqui, que eu estou sozinho, controlando a câmera ao mesmo tempo. Olha lá. Aqui. Aí, ó. Prontinho. Onde está o cabresto? Vou tentar pegar com a outra mão, porque eu sou destro, gente. Não sou canhoto. Então, vou pegar com a mão esquerda da câmera. Se tremer muito aí, me perdoem. Aqui, ó. Veja. O que eu falei sobre o cabresto. Olha onde está a linha. Vou acompanhar com vocês. Olha. A ponta aqui. Ela passa até o finalzinho. E esse espaço aqui, ó. Esse espaço entre a vareta inferior e a linha não pode estar muito perto. Senão pode correr o risco de fazer isso aqui, olha. Olha a linha aqui atrás, ó. Essa pipa, inclusive, já aconteceu. Eu não ajustei legal e já aconteceu. Vamos ver se vocês conseguem enxergar aqui, ó. Olha o cortezinho. Duvido que nunca tenha acontecido isso com algum de vocês. Olha só. Mesma coisa, a pipa sem varinha. A parte de cima dessa pipa aqui, eu também dobrei. Focou? Aqui, eu também dobrei. Porém, essa pipa é menorzinha. Então, de repente, se a cola for bem boa, não há muita necessidade. Vamos para a rabiola dela. Eu tinha falado sobre a extensão aqui entre a primeira fita e a ponta final. Vou colocar ela na mesa, que é mais escuro. Pronto. Agora sim. Em vez de linha branca com parede branca, não dá, né, gente? Vou mostrar aqui para vocês um detalhe. Vou virar a pipa aqui, lá do contrário. Falei lá o lance da linha, né, da garganta, pescoço. Olha aqui, ó. Eu até botei um pouquinho mais nessa aqui, porque não é a GT, né? A explicação que eu tinha falado era da GT. Olha aqui, ó. Mais ou menos isso aqui. Passou da vareta, eu botei mais uns 4, 5 dedos e botei a primeira fita. Na GT, você vai medir daqui até aqui e vai colocar a primeira fita. Olha aqui. Vou passando para vocês verem aqui a distância das fitas, olha. Essa é a distância das fitas para essa pipa que é a kamikaze. Bom, agora eu vou mostrar para vocês a outra parte, que é a explicação do carimbo. Como é que eu consegui fazer com que meu carimbo ficasse na pipa preta. Esse aqui é o carimbo. Esse aqui é o carimbo. Porém, ele está na pipa rosa. Então, esse aqui vai pegar tranquilamente. Vamos ver? Olha aí, pessoal. Estou com um exemplo de duas cores de papéis que realmente vão ficar bem difíceis de carimbar com um carimbo comum. É o marrom e o preto. O marrom ainda dá para aparecer alguma coisa, mas vai ficar bem fraquinho se você não tiver com uma tinta muito forte. Tem que recarregar, se você está sem tinta de carimbo, vai ficar fraquinho, não vai ficar legal. E o preto? O preto, então, não vai aparecer. Principalmente se a sua tinta for preta. Se for azul, pior ainda. Porque aí some depois que seca. Eu estou aqui com o meu carimbo e com a almofadinha para carimbar. Vocês vão ver que realmente não vai ficar legal. Vou tentar aqui fazer com a mão, que eu não tenho muita prática, mas vamos lá. Está aqui o carimbo. Vou tentar carimbar. E está aqui. O carimbo no marrom, veja, está aparecendo bem, né? Mas ainda está molhado. Quando secar, vai ficar um pouco mais fraco. E vem uma outra dúvida também, que muita gente pergunta para mim. Eu mesmo não sabia muito a resposta, porque eu tinha minhas dúvidas, a veracidade disso. Porém, realmente eu já percebi que é verdade. Chegam para mim e perguntam o seguinte. Wallace, lado liso ou lado fosco? Eu estou aqui no lado fosco. Tem um lado liso aqui. Lado liso. Não sei se vai dar para ver a diferença. O foco está bom, mas não sei se vai dar para enxergar. Lado fosco, lado liso. Qual lado que eu posso utilizar na hora de encapar a pipa? De chapar a pipa? Eu boto o lado fosco na frente? Escondo o lado liso? Ou boto o lado liso para frente, já que o lado liso é mais bonito? Brilha mais, aquelas coisas todas. Bom, eu fazia muito na época das antigas com o lado liso para frente. Porém, já me falaram, olha, não faça isso. Use o lado liso para trás. Perguntei por quê? E aí muita gente foi me falando, olha, primeiro, que o sol vai refletir na parte lisa do papel, vai brilhar, vai refletir esse sol no seu rosto. E não vai ficar legal, principalmente se você estiver soltando com esse sol apontando para a pipa. Com o lado fosco, o sol bate e não reflete. Eu já fiz esse teste, é verdade. Outro, se você, por exemplo, vai divulgar a sua pipa e quer filmar a pipa, está com uma câmera boa, uma lente legal, o lado liso, por causa da luz do sol, vai fazer uma interferência na filmagem. Ela não vai ficar legal, não vai focar legal por causa do brilho, a luz do sol incidindo na pipa. Então, com o lado fosco, a sua qualidade de vídeo vai ficar melhor, a foto vai ficar melhor. Agora, a forma de chapar a pipa, se é melhor para esticar o papel com o lado liso ou fosco, eu não vi muita diferença. Para fazer corte e recorte, o lado liso seria muito mais bonito. Porém, por causa disso tudo que eu falei, é preferível usar o lado fosco do papel. Bom, vamos tentar carimbar aqui a pipa preta, né? Vamos lá. Forcinha, vamos aqui para o carimbo na pipa preta. Lógico que aqui não tem pipa, é só uma folha de papel. Olha aí o carimbo. Está vendo que está aparecendo, né? Por enquanto, gente, o carimbo está ainda úmido. Daqui a pouco ele seca e ninguém vai conseguir enxergar o que está ali. Isso aí, para quem é fabricante, sabe muito bem o que eu estou falando. Olha lá. Carimbo na pipa preta. Carimbo. No marrom. Vamos ver como é que a gente consegue eliminar esse problema do fabricante, dos nossos pipeiros, de querer divulgar a nossa pipa, colocando o nosso carimbo. E ela some nas pipas mais escuras. Vamos ver como é que a gente faz para resolver isso. Vou falar só uma coisa para vocês. Muita gente me perguntou também. Eu vou lembrando as perguntas e vou falando. Ah, por que você usa carimbo? Na minha cidade eu não tenho o costume de usar carimbo. Gente, o carimbo marca a tua pipa. Divulga ela. Alguém pega essa tua pipa em algum lugar e acha ela boa, o que vai olhar? Vai olhar o carimbo. Vai olhar o carimbo e vai ver a tua marca. Quando você já tem uma marca boa, você não precisa nem colocar endereço, não precisa colocar nada. Bota só a tua marca, como é o caso do Gago Pipas, por exemplo, que é só Gago Pipas, Rio de Janeiro. Não tem mais nada. Mas é só pegar o carimbo e todo mundo vai saber quem é ele. Quando você está começando, ou você mesmo, por algum motivo você quer manter o endereço, você vai lá e bota o endereço, como é o caso do meu, que tem o endereço aqui. Mas o telefone de contato que eu utilizava antes, eu não utilizo mais. Porque tem muito trote, pessoas que ligam para pedir duas, três pipas para mandar para o outro lado do país. E o frete sai mais caro, o trabalho que você tem é muito grande. Pessoas que passam trotes demais, isso não é legal. Então divulguem uma rede social, divulguem uma página no YouTube, o seu site. Coloquem ele no lugar do telefone. É uma dica. Aqui eu coloco a minha logomarca, um símbolo que me representa. Na época eu tinha um outro símbolo que o pessoal me chamava muito e tinha um significado. Depois que passou um tempo, o significado acabou. E aí eu passei a usar a logomarca do meu CNPJ mesmo. Então isso aqui ficou como minha marca registrada. Vamos lá. Sem muito segredo, já estou mostrando no cantinho da tela o que eu uso para isso daqui ficar mais visível. Tá aqui, olha. Vou aproximar mais de vocês aqui. São essas tintas aqui. Simplesmente guache. Ah, já usei xadrez, tá gente? É uma tinta para tecido. Porém ela é um pouquinho mais difícil de sair no carimbo quando você vai lavar ela. Esse aqui já é a base de água. Então você pode usar sem problema nenhum. Então, como eu vou usar isso aqui? Vou colocar ele na almofadinha? Não, não, não. Eu já testei isso, seca. E não vai ficar legal. Ah, vou pegar uma esponja. Aquela esponja velha de cozinha. Vou deixar ela mais limpinha, vou secar ela e vou usar. Nunca testei. Mas se aqui ela pode secar, na esponja provavelmente vai secar até mais rápido. Ela não é para carimbo, ela é para lavar a louça. Então provavelmente vai secar mais rápido. Agora, eu utilizei muito a mesa. Um vidro, até aqui mesmo. Botava um pouquinho de tinta aqui. Pegava meu carimbo, passava por cima da mesa e depois carimbava. O problema é que cria uma sujeirada. Depois você tem que ficar limpando. Tudo bem que é, guache. Vai sair com água facinha, facinha. Até depois de seco. Mas é chato ficar toda hora limpando. Eu vou limpar só meu carimbo. Então o que eu faço? Pincel. A maioria tem um pincel por aí espalhado. Bom, vou pegar esse pincel aqui e vou colocar aqui dentro. Dá uma sacudida aqui dentro para misturar a tinta. Tá bom, gente? Um pouquinho de tinta só basta. Aqui, exagerado não. Então a gente tira aqui o excesso. Não precisa de muita tinta. Lógico, depende também do tamanho do seu carimbo. Vou pegar aqui meu carimbo. Deixa eu ver se está posicionado legal. Está aqui. Vou pegar meu carimbo e vou pincelar. Não preciso melecar o carimbo, tá, gente? Estou pincelando só aonde eu preciso. Então vou aqui pincelar. Você pode estar se perguntando. Ah, mas isso é um processo lento. Minhas pipas têm que ser pipa de produção. É coisa rápida. Vocês podem utilizar outros métodos para colocar essa tinta no carimbo, tá, gente? Estou mostrando aqui algo um pouco mais lento mesmo, um pouco mais caseiro. Para quem, por exemplo, até vende, mas não faz só pipa preta. Vai fazer 10%, 20% da produção de pipa preta. E dá para você fazer isso aqui. Vou botar bem pouquinho para vocês verem como fica mesmo com pouca tinta. Já coloquei. Vou deixar isso aqui encostado em uma folha para não sujar. E agora eu vou carimbar na marrom. Olha lá. Deixa eu ver se vai dar para ver que deu. Aperta um pouquinho. Pode tirar. E está carimbado na marrom. Vou chegar a câmera mais perto para que vocês possam ver. Olha aqui. Olha a diferença. Os dois. O carimbo padrão e o carimbo na cor branca. Não fiz muito caprichado, não. Mas é para vocês poderem visualizar. Vou tentar focar um pouquinho aqui. Não está ruim de entender. Esse é o carimbo na cor branca. Se vocês espalharem melhor. Dissolverem um pouco mais essa tinta. Que a minha está um pouquinho grossa. Ela não vai ficar tão irregular. Não vai ficar mais perfeitinha. Tá gente. Então façam testes aí. Com a espessura da tinta. E façam como eu estou fazendo. Primeiro testem em uma folha solta. Não vou testar na pipa. A não ser que seja pipa de xepa. Pipa que você vai soltar no alto. Aí você pode fazer um teste. Mas geralmente tem muitos que até carimbam antes de produzir. Chapam a pipa já com carimbo. Deixa eu posicionar aqui de novo. Vamos lá. Vou mostrar aqui com a pipa preta. Com papel preto. Como ficaria. De novo. Vou pegar a tinta. Passar um pouquinho aqui no pincel. Tirar o excesso. E pincelar. Aqui no carimbo. Aqui tem demais. Aqui vai acabar falhando. Vai ficar manchado. Tem muito. Não precisa ser muita coisa não. Aqui acabou um pouquinho. Vou pegar um pouco mais. Vou pincelar. Meu carimbo ele é vazado. Não é um carimbo que é todo ele fechado. Então me dá um pouco mais de trabalho de passar. Feito isso. Vamos carimbar o preto. Vou botar bem do ladinho. Fiz força. Um pouquinho. Só para carimbar mesmo. E pronto. Vamos ver agora como ficou. Olha lá. Olha lá. Olha aí como ficou. Olha a diferença do outro. Cadê ele? Cadê o preto? Olha o branco aí. Como eu falei. Deu uma manchadinha. Está vendo? Então tem que testar antes de começar. Agora eu vou tentar filmar. Segurando a câmera com uma mão. E carimbando com a outra. Ele gruda no papel. Mas vamos tentar. Então daqui a pouquinho. Eu vou cortar o vídeo. E vou gravar de novo. Já com o carimbo pincelado. E vamos ver como funciona. Está aqui o carimbo pincelado. Agora vamos carimbar aqui na pipa preta. E ver como é que fica. Fazendo força. E puxando. Vai ficar grudado. Vou tentar segurar aqui com a outra mão. E puxei. Olha lá. Olha ele aqui. Está aí o carimbo na pipa preta. Os outros já deram uma secada. Olha aqui. O marrom. Seca. Fica um pouquinho na mão. Porque é guache. Mas depois que seca bem. Não mancha. Tá gente. Depois que seca bem. Não vai manchar. Gente. Isso chama atenção. A pipa é toda preta. E vem mó carimbão branco. Isso vai chamar atenção para a sua marca. E não deixa a pipa feia. Não deixa a pipa feia. Se você fizer bem. Não vai deixar a pipa feia. E no alto. Não vai ficar aparecendo essa tua marca branca. Se o cara der bastante linha. Então tem gente que vai querer a pipa preta totalmente preta. E se tu quiser fazer sem o carimbo. Não tem problema. É contigo. Mas eu só faço minhas pipas com carimbo. E eu não quero ele assim. Eu quero ele assim. Branco. Chamando atenção. Eu posso usar outras cores. Eu falei aqui. Mostrei. Posso usar outras cores aqui. Então. Fica. A seu critério. Beleza? Então acho que por hoje é só. Fiquem agora com o teste. Da kamikaze. Para vocês verem como ela é. Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhem com o máximo de pessoas. Que precisarem ver esse vídeo. Aqueles que vão com certeza gostar. Cliquem lá no inscrever. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Comentem. Tirem suas dúvidas. Façam perguntas. Elogios. Críticas. Tudo é bem vindo. Muito obrigado. E fiquem com o teste da kamikaze. Pessoal. Já ia esquecendo. Um detalhe rápido. Para depois vocês irem para o teste. Como lavar o carimbo. Estou improvisando aqui. Para mostrar para vocês. Se tiveram ouvido barulho de chuva. Está caindo um mundo lá fora. Então. Aqui. O carimbo está sujo. Como é que eu vou limpar isso aqui? Lembra. Isso aqui é guache. Sai fácil. Se eu passar uma água nele aqui. Já começa a sair. Vendo. E já começa a sair. Não deixa secar. Já vem logo aqui. E já passa logo uma água. Mas lógico. Eu não vou ficar passando o dedinho aqui. Eu posso usar uma escova velha. Posso usar uma escova mais grossinha. Depende do tipo de carimbo. E. Aqui. Você vai esfregando. Eu estou com uma mão só. Gente. Não vai dar para esfregar. Vou tentar aqui. Está dando para ver. Está saindo. Olha lá. Está saindo. E eu não estou esfregando com muita força. Não. Porque eu estou com uma mão só. E não estou apoiando o carimbo. E assim. Vocês vão tirando. A tinta guache do seu carimbo. Não deixa secar. Apesar de que mesmo seco ele vai sair. Aqui. Com o dedo ele sai. Mas sempre preserva a qualidade do seu carimbo. Né gente. Tem lugar que não é barato. Fazer um negocinho desse. Então. Beleza gente. Agora já está bom. Vamos desperdiçar muita água. Não. Porque tem gente precisando por aí. Fiquem com o teste. Agora sim. Vamos aos testes. Descendo. Largada. Puxando. Puxando com largada. Teiteio. Olha o barulhão. Vamos botar para rodar. Puxada. A velocidade. Puxando. A velocidade dessa pipa. Vamos descer com ela. Tietchan. Lembrando que eu enverguei ela um pouco. Tem gente que prefere envergar ela mais. Mas eu prefiro deixá-la pouco envergada. O teiteio dela fica mais firme. Tietchan e dando linha. Puxar mais. Tietchan e dando linha. Deixar rodar. Vamos pegar mais pressão nela. Tá aí gente. Essa é a kamikaze. Em 50 centímetros. Pipinha da hora. Top. Valeu. Tietchan. 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 Tietchan.